Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você O nome do doador é Jesus de Nazaré Para receber a bênção é somente ter a fé O nome do doador é Jesus de Nazaré Para receber a bênção é somente ter a fé Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Pra quem vem buscar vitória, eu convido a você crer O anjo desceu agora, eu trouxe a bênção pra você Pra quem vem buscar vitória, eu convido a você crer O anjo desceu agora, eu trouxe a bênção pra você Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem céu Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Aleluia, nosso Deus é bom 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 Veja o meu Senhor, Ele mandou na hora O fogo lá do céu está queimando aqui agora Veja o meu Senhor, Ele mandou na hora O fogo lá do céu está queimando aqui agora Aleluia, nosso Deus é bom 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 O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Aleluia, nosso Deus é bom 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 O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar A doença sai, os demônios saem Quando o anjo do Senhor vem operar A doença sai, os demônios saem Quando o anjo do Senhor vem operar Só Deus faz a alma feliz Só Deus faz a alma feliz Quando Ele passa, tudo se acalma Só Deus faz a alma feliz Só Deus faz a alma feliz Só Deus faz a alma feliz Quando Ele passa, tudo se acalma Só Deus faz a alma feliz Aleluia, nosso Deus é bom 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 Nessa terra Batalha atrapada é Nessa terra Batalha atrapada é Nessa terra Batalha atrapada é Nessa terra Eu entrei nessa peleja Foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra Foi pra guerrear Ele é valente na batalha Ele é valente na batalha Ele é valente na batalha A batalha vai começar, a batalha vai começar Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está A batalha vai começar, a batalha vai começar Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está Anjos que descem para te encher, o varão que passeia perto de você Com a espada de fogo na mão, vai cortar todo o laço através da oração Se prepare querido irmão, que o anjo já vem com a resposta na mão Vem dizer para toda a igreja, que a batalha já vai começar A batalha vai começar, a batalha vai começar Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está A batalha vai começar, a batalha vai começar Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está Deus ouviu tua oração Olha quem vem entrando pelo meio do salão É o varão de guerra, Deus ouviu tua oração Olha quem vem entrando pelo meio do salão É o varão de guerra, Deus ouviu tua oração Ele, 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 ele é o leão de judá Ele, ele, ele é o leão de judá Ele, 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 ele Deus ouviu tua oração, olha quem vem entrando pelo meio do salão, é o varão de guerra, Deus ouviu tua oração. Ele, ele, ele é o leão de Judá, ele não perde, ele só ganha porque ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, cadê o azeite que Jesus deu pra você? Cadê o azeite que Jesus deu pra você? Cadê a unção que Jesus deu pra você? Mas cadê a unção? Cadê a unção? Cadê a unção? Cadê a unção? Cadê a bandeira que Jesus deu pra você? Cadê a bandeira que Jesus deu pra você? Mas será que o verbo derrubou a sua bandeira? Será que o verbo derrubou a sua bandeira? Por que nos sobreveio esse grande mal? Bateu no navio forte e temporal Por causa de Jonas que não quis obedecer Pegou o navio para Tarsis para se esconder Mas o Senhor criou uma situação Enviou uma baleia pra engolir Jonas de mão No sono da indolência tu não pode ficar Acorda dormente que o Senhor quer te usar Acorda profeta, acorda pra pregar Acorda que Cristo te esclarecerá No sono da indolência tu não pode ficar Acorda dormente que o Senhor quer te usar Acorda profeta, acorda pra pregar Acorda que Cristo te esclarecerá No sono da indolência tu não pode ficar Acorda dormente que o Senhor quer te usar Porque nos sobreveio esse grande mal Bateu no navio forte e temporal Por causa de Jonas que não quis obedecer Pegou o navio para Tarsis para se esconder Mas o Senhor criou uma situação Enviou uma baleia pra engolir Jonas de mão No sono da indolência tu não pode ficar Acorda dormente que o Senhor quer te usar Acorda profeta, acorda pra pregar Acorda que Cristo te esclarecerá No sono da indolência tu não pode ficar Acorda dormente que o Senhor quer te usar Acorda profeta, acorda pra pregar Acorda que Cristo te esclarecerá No sono da indolência tu não pode ficar Acorda dormente que o Senhor quer te usar Acorda profeta, acorda pra pregar Acorda que Cristo te esclarecerá No sono da indolência tu não pode ficar Acorda, dormente, que o Senhor quer te usar Acorda, profeta, acorda pra pregar Acorda, que Cristo te estravescerá No sono da indolência, tu não pode ficar Acorda, dormente, que o Senhor quer te usar Que o Senhor quer te usar Que o Senhor quer te usar De madrugada o crente vai buscar poder De madrugada o crente vai buscar poder Vai, 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 vai Os dias são de trevas Sem poder o crente cai Vai, 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 vai Os dias são de trevas Sem poder o crente cai Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Eu quero o seu vestibão, amor Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Senhor Jesus Tu és meu guia Senhor Jesus És minha luz Salva-te A minha alma perdida Por isso eu te louco Com meu coração Salva-te Salva-te A minha alma perdida Por isso eu te louco Com meu coração Com meu coração Com meu coração Pisa no chão Com coragem e com poder Pisa no chão Com coragem e com poder Pisa no chão Com coragem e com poder Quando o Cristo chega Satanás tem que correr Não adianta Satanás Não adianta Não adianta Não adianta que você não vai vencer Não adianta Satanás Não adianta Porque no sangue De Jesus tem mais poder Eu vou vencer Porque no sangue de Jesus tem mais poder Eu vou vencer Eu vou vencer, eu vou vencer Rolteiro sangue de Jesus tem mais poder Sai, 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 todo o poder da treva Sai, 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 minha fé você não leva Sai, 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 todo o poder da treva Sai, 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 minha fé você não leva Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, não leva não Porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Estou alegre, eu tô contente Jesus Cristo me tirou da porta da serpente Estou alegre, eu tô contente Jesus Cristo me tirou da porta da serpente Estou alegre, eu tô contente Jesus Cristo me tirou da porta da serpente Estou alegre, eu tô contente Jesus Cristo me tirou da porta da serpente Eu vi, eu vi, um anjo, uma fada de fogo Eu vi, eu vi, um anjo, uma fada de fogo Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça e era fogo puro Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça e era fogo puro Eu vi, eu vi, um anjo, uma fada de fogo Eu vi, eu vi, um anjo a parada de fogo, era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça e era fogo puro, era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça e era fogo puro. De madrugada quando eu estava orando, eu senti que alguém me tocou, de madrugada quando eu estava orando, eu senti que alguém me tocou, olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor, olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber, desce fogo, desce poder. Eu vi, eu vi, um anjo a parada de fogo, eu vi, eu vi, um anjo a parada de fogo, era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça e era fogo puro. Tem uma bombinha branca voando nesse lugar, tem uma bombinha branca voando nesse lugar, é o Espírito Santo procurando onde pousar, é o Espírito Santo procurando onde pousar. É no teu coração, aleluia, 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 é no teu coração, Era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo puro Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo puro Tem uma pombinha branca, voando nesse lugar Tem uma pombinha branca, voando nesse lugar É vestido santo, procurando onde pousar É vestido santo, procurando onde pousar É no seu coração, aleluia, é no seu coração Aleluia, é no seu coração, onde ela quer pousar É no seu coração, aleluia, é no seu coração Aleluia, é no seu coração, onde ela quer pousar É no seu coração, aleluia, é no seu coração, aleluia, é no seu coração, onde ela quer pousar. É no seu coração, aleluia, é no seu coração, aleluia, é no seu coração, onde ela quer pousar. Amém. Eu todo o tempo, sejam teus vestidos, altos como a neve, assim diz o Senhor Jeová. Que nunca falte, sobre tua cabeça, olhos de alegria, para te renovar. Varão de guerra acabou de chegar, varão de guerra está neste lugar. Com veste na mão para te trocar, e azeite da glória para renovar. A sua peste acabou de chegar, ataviado daqui sairá. Azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. A sua peste acabou de chegar, ataviado daqui sairá. Azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. Vem, vem conhecer Jesus, ele vai te abençoar, ele vai te restaurar. Ele vai te abençoar, ele vai te restaurar. Esta é a noite da tua vitória, vem descendo agora. O anjo lá da glória que você orou, e Deus te prometeu. Abre a tua boca agora e glorifica Deus. Esta é a noite da tua vitória, vem descendo agora. O anjo lá da glória que você orou, e Deus te prometeu. Abre a tua boca agora e glorifica Deus. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja, no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa, e as nações virão seu grande poder. Toda glória a gentuito nazareno, toda glória ao lírio dos vales. Rei dos reis, estrela da manhã, ele é o rei dos reis, estrela da manhã. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja, no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja, no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa, e as nações virão seu grande poder. Toda glória a gentuito nazareno, toda glória ao lírio dos vales. Rei dos reis, estrela da manhã, ele é o rei dos reis. Estrela da manhã, ele é o rei dos reis. Estrela da manhã... Quando a igreja começa a dar glória, Deus dispensa os seus anjos na hora. Quando a igreja começa a dar glória, Deus manda o anjo da vitória. Anjos de fogo pra te acender, anjos de fogo pra te acender. Anjos de guerra pra te proteger, anjos da glória trazendo a vitória. Basta só você crer. Quando a igreja começa a dar glória, Deus dispensa os seus anjos na hora. Quando a igreja começa a dar glória, Deus manda o anjo da vitória. Anjos de fogo pra te acender, anjos de guerra pra te proteger. Anjos da glória trazendo a vitória, basta só você crer. Quando a igreja começa a dar glória, Deus dispensa os seus anjos na hora. Quando a igreja começa a dar glória, Deus manda o anjo da vitória. Anjos de fogo pra te acender, anjos de guerra pra te proteger. Anjos da glória trazendo a vitória. Basta só você crer. Glória, 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 glória Quem dá glória recebe a vitória Glória, 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 glória Quem dá glória recebe a vitória Carro de fogo acabou de chegar O varão de branco para guerrear Se você crer, começa a dar glória E a vitória terás Anjo de fogo pra te acender Anjo de guerra pra te proteger Anjo da glória trazendo a vitória Basta só você crer Glória, 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 glória Quem dá glória recebe a vitória Glória, 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 glória Quem dá glória recebe a vitória Quando a igreja começa a dar glória Deus dispensa os seus anjos na hora Quando a igreja começa a dar glória Deus manda o anjo da vitória Anjo de fogo pra te acender Anjo de guerra pra te proteger Anjo da glória trazendo a vitória Basta só você crer Quando a igreja começa a dar glória Deus dispensa os seus anjos na hora Quando a igreja começa a dar glória Deus manda o anjo da vitória Anjo de fogo pra te acender Anjo de guerra pra te proteger Anjo da glória trazendo a vitória Basta só você crer Glória, 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 glória Quem dá glória recebe a vitória Glória, 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 glória Quem dá glória recebe a vitória É glória daqui, é glória de lá Contemplo o varão que acabou de chegar É glória daqui, é glória de lá Contemplo o varão que acabou de chegar É glória daqui, é glória de lá Contemplo o varão que acabou de chegar A horta é pra marchar, a horta é pra marchar E nunca pra recuar A horta é pra marchar, a horta é pra marchar E nunca pra recuar A horde é pra marchar Vai dando glória que Jesus vai operar Vai dando glória que Jesus vai te renovar Vai dando glória que o milagre vai descer Vai dando glória que você vai receber Vai dando glória que o anjo vai passar Vai dando glória que o milagre vai descer Vai dando glória que você vai receber Vai dando glória que Jesus vai operar Vai dando glória que Jesus vai te renovar Vai dando glória que o milagre vai descer Vai dando glória que você vai receber Vai dando glória que o anjo vai passar Vai dando glória que o anjo vai passar Vai dando glória que o milagre vai descer Vai dando glória que você vai receber Ele é valente na batalha 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 Mas eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear Eu entrei nessa peleja e não vou perder Nessa terra Eu entrei nessa peleja, foi pra pelejar Eu entrei nessa guerra, foi pra guerrear Eu entrei nessa peleja e não vou perder Essa terra, ele é valente na batalha 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 Jesus havia entrado naquela cidade A viúva de Naim estava a chorar Na porta da cidade um cortejo fúlipre Com os amigos e vizinhos estava a lamentar A hora está passando, se não vai bater Já está chegando a hora do seu filho enterrar Mas Jesus olhou pra ela e disse não chores Porque o seu filho eu vou ressuscitar Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim No lugar da tua vergonha Tem dupla honra Não se desespere Oh meu irmão A sua vitória não vai terminar assim O teu cativeiro meu Deus vai virar Hoje a sua vitória vai bater na sua porta Hoje tem milagre à procura de você Quem não acreditou no que Deus iria fazer Se prepare para se surpreender Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Se a sua vida também se encontra assim Como aquela viúva de Naim São tantos os problemas para resolver E acha que é teu fim e que vai perecer Te digo meu irmão Preste atenção Receba a sua bênção em suas mãos O meu Deus com providência Hoje vai entrar E todos os seus sonhos vai realizar Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Naim A sua história não vai terminar assim Jesus havia entrado naquela cidade A viúva de Nain estava a chorar Na porta da cidade o portejo fúnebre Com os amigos e vizinhos estava a lamentar A hora está passando, o sino vai bater Vai estar chegando a hora do seu filho encerrar Mas Jesus olhou pra ela e disse não chores Porque o teu filho eu vou ressuscitar Calma viúva de Nain A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Nain A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Nain A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Nain A sua história não vai terminar assim Calma viúva de Nain A sua história não vai terminar assim É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória O fogo de Deus está caindo Porque o seu glória está subindo Deus tá mandando sua vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória O fogo de Deus está caindo Porque o seu glória está subindo Deus tá mandando sua vitória O varão de branco acabou de chegar, ele veio pra te abençoar Ele veio com os anjos pra guerrear, a vitória é o certo, ele te dará Os seus olhos são como chama de fogo, nas suas mãos tem todo poder Quando a igreja dá glória, ele manda a vitória pra meu irmão e receba agora É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória O fogo de Deus está caindo, porque a sua glória está subindo Deus tá mandando sua vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória O fogo de Deus está caindo, porque a sua glória está subindo Deus tá mandando sua vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória O outro de Deus está caindo Porque a sua glória está subindo Deus está mandando sua vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória O fogo de Deus está caindo Porque a sua glória está subindo Deus está mandando sua vitória O varão de branco acabou de chegar Ele veio pra te abençoar Ele veio com os anjos pra guerrear A vitória é certa, ele te dará Os seus olhos são como chama de fogo Em suas mãos, em todo poder Quando a igreja dá glória Ele manda a vitória Abre a boca e mão e receba agora É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória O fogo de Deus está caindo Porque a sua glória está subindo Deus está mandando sua vitória É glória, é glória, é glória É glória, é glória, é glória O fogo de Deus está caído, o fogo de glória está subindo Deus está mandando sua vitória Vai entrando na fornagem pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado É no fogo que o crente é batizado, é no fogo que o crente é renovado É no fogo que o crente é aprovado Então entra na fornalha que Jesus está do meu lado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra se aprovar Vai entrando na fornalha pra se aprovar O teu quarto homem já tem conta do teu lado Vai entrando na fornalha pra se aprovar Vai entrando na fornalha pra se aprovar Vai entrando na fornalha pra se aprovar O teu quarto homem já tem conta do teu lado Vai entrar na fornalha tem que ser valente É dentro da fornalha que Deus prova o crente Quem anda nesse fogo sai do outro lado Renascido de poder e por Deus é aprovado Vai entrar na fornalha tem que ser valente É dentro da fornalha que Deus prova o crente Quem entra nesse fogo sai do outro lado Relegido de poder e por Deus é aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Porque o corpo do homem já se encontra do seu lado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Vai entrando na fornalha pra ser aprovado Porque o corpo do homem já se encontra do seu lado Vai estar dentro da fornalha tem que estar seguro E estar dentro da fornalha é como puro Quem entra nesse fogo veste a batalha Porque ele pede ajuda, eu corto o homem da fornalha Vai estar dentro da fornalha, tem que estar seguro E está dentro da fornalha, fogo puro Quem entra nesse fogo, sai do outro lado Porque ele pede ajuda, eu corto o homem da fornalha Vai estar dentro da fornalha, tem que estar seguro E está dentro da fornalha, fogo puro Quem anda nesse fogo que cria a batalha Porque ele pede ajuda ao quarto homem da jornalha Vai entrando na jornalha pra ser aprovado Porque o quarto homem já se encontra do teu lado Vai entrando na jornalha pra ser aprovado Porque o quarto homem já se encontra do teu lado, vai entrando na fornalha pra ser aprovado Porque o quarto homem já se encontra do teu lado, vai entrando na fornalha pra ser aprovado Quando a guerra começa, a luta é travada, os soldados vão para a frente da batalha Querendo obter a vitória total, e luta com todas as armas contra quem os ataca Almejando que chegue o fim da batalha, pra cantar o hino da vitória Mas o soldado de Cristo, ele é diferente, ele sabe que a arma secreta do crente, é a oração Então ele dobra o joelho e pede o Senhor, Senhor estou aqui, me faz o vencedor Atende a minha oração, então o Senhor o atende, entra na batalha e imediatamente a guerra é encerrada O soldado de Cristo é vencedor O soldado de Cristo nunca perde O soldado de Cristo nunca perde O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Ele é vencedor Ele é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Nunca perde Nunca perde Sempre é vencedor O soldado de Cristo Nunca perde Nunca perde Nunca perde Nunca perde Se ele é vencedor Nunca perde Nunca perde Nunca perde Nunca perde Se ele é vencedor Nunca perde 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 Ninca never Nunca perde Quem é o general Quem é o general que está entrando aqui Acompanhado de Seraphis Vejo soldados de fogos e carros de fogos, sim O seu exército hoje está aqui Quem é o general que está entrando aqui Acompanhado de ser afim Vejo soldados de fogos e carros de fogos, sim O seu exército hoje está aqui O seu exército hoje está aqui Deixa, 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 deixa na mão do Senhor Deixa, 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 deixa na mão do Senhor Eu vou pedir a Deus para fazer o movimento O movimento aqui nesse lugar Eu vou pedir a Deus para fazer o movimento O movimento aqui nesse lugar Eu vou pedir a Deus para fazer o movimento O movimento aqui nesse lugar Pega sua espada e maneja ela Pega sua espada e maneja ela Então cante, 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 Miriam cantou Quando atravessou o mar vermelho, Miriam cantou Atravessa o mar e cante o hino em Jerusalém Então cante, 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 Miriam cantou Quando atravessou, quando atravessou Quando atravessou o mar vermelho, Miriam cantou Atravesse o mar e cante o hino em Jerusalém Eu vou pedir a Deus para fazer o movimento O movimento aqui nesse lugar O movimento aqui nesse lugar Tem que dar glória na prova Tem que dar glória na prova Para receber vitória Tem que dar glória na prova Para receber vitória Tem que dar glória na prova 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 Para receber vitória Tem que dar glória na prova 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 Já foi tomado de unção esse ambiente Envolvendo cada crente com sua glória chequenar Já vejo o anjo do Senhor movendo as águas Tem fogo pra todo lado, vem do trono de Jeová Mas só pode receber queimando a glória, glorifique nessa hora e não pare de adorar Seja queimado com fogo que desça agora, fogo que vem lá da glória, vem da parte de Jeová Seja queimado com fogo que desça agora, fogo que vem lá da glória, enviado por Jeová Mas se você der glória, o fogo cai, vem descendo, vem queimando no trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Mas se você der glória, o fogo cai, vem descendo, vem queimando no trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai No céu, na terra, não tem como explicar Se ligue nesse mistério, deixa o fogo te queimar Palha em língua, profetiza, olha e canta Está descendo nesse instante, muita benção pra você Seja agora renovado, batizado Não dá pra ficar calado nessa chuva de poder Se está vazio, o segredo é da glória Abre a boca nessa hora e deixa o fogo te queimar Se está vazio, o segredo é da glória Abre a boca nessa hora e deixa o fogo te queimar Mas se você der glória, o fogo cai Vem dezeno, vem queimando no trono do pai Mas se você der glória, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai Mas se você der glória, o fogo cai Vem dezeno, vem queimando no trono do pai Mas se você der glória, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Seja tomado de urção e de poder, pois seu vaso vai encher, é só glorificar Seja agora revestido desse fogo, o fogo que é poderoso vem da parte de Jeová Seja tomado de urção e de poder, pois seu vaso vai encher, é só glorificar Seja agora revestido desse fogo, o fogo que é poderoso vem da parte de Jeová Mas se você der glória, o fogo cai, vem descendo, vem queimando do trono do Pai Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando no trono do pai Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando no trono do pai Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando no trono do pai Mas se você der glória, o fogo cai Vem descendo, vem queimando no trono do pai Mas se você der glória, o fogo cai Fogo cai, fogo cai No tempo de Daniel Houve uma coisa gloriosa Na parede do reino Sassá Apareceu uma mão misteriosa Que dizia mesmo assim Eu vejo agora a mão de Deus Tocando você E a mim Veja essa mão te chamando pra Bíblia Veja essa mão te chamando pra orar Veja essa mão te chamando pra obra E também para jejuar Veja essa mão te chamando pra Bíblia 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 Veja essa mão te chamando pra orar Veja essa mão te chamando pra obra E também para jejuar Veja essa mão escrevendo vigia Veja essa mão te chamando pra Bíblia 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 Eu disse verde, eu disse verde, eu disse verde, eu disse verde Esse poder que vem lá do céu, a mão misteriosa no tempo de Daniel A mão misteriosa no tempo de Daniel Deus tá querendo, tá querendo te levantar, só falta você se humilhar Mas e o meu povo que se chama pelo meu nome? Orar e se humilhar, eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto agora Se você quiser contemplar a minha glória na tua vida Meni, meni, te que eu Receba fogo e poder Receba fogo e poder No tempo de Daniel A mão misteriosa apareceu Porque pegaram os utensílios da casa de Deus A mão misteriosa apareceu Não pega não, não pega não, 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 não Não pega não, 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 não Porque pegaram os utensílios da casa de Deus Porque pegaram os utensílios da casa de Deus A mão misteriosa apareceu Não pega não, não pega não, 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 não Receba fogo e poder O varão está perguntando Hoje quem quer receber Um sal e azeite novo Ele trouxe pra você Basta apenas abrir a boca Começa a glorificar Porque quando a glória sobe Nesse fogo no altar O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber Pra quem vem buscar vitória Um conselho eu vou te dar Abre a boca e dá glória Deus está neste lugar Quanto mais o vento sopra Mas eu vou glorificar Porque quando a glória sobe Desce fogo no altar O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Quem liga nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber Pra quem vem buscar vitória Pra quem vem buscar vitória Um conselho eu vou te dar Abre a boca e dá glória Deus está neste lugar Quanto mais o vento sopra Mas eu vou glorificar Porque quando a glória sobe Desce fogo no altar Mas o mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo Mas o mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder Quem liga nesse mistério Já vai receber Mas o mistério é de fogo O mistério é de poder, quem ligar nesse mistério já vai receber O mistério é de fogo, o mistério é de poder Quem ligar nesse mistério já vai receber Dá glória, irmão! Quem é esse, quem é este, quem é esse que pode fazer o vento cessar? Quem é esse, quem é este, quem é esse que pode fazer o mar se acalmar? Quem é esse que quando ordena, faz o morto ressuscitar? Quem é esse que vai no deserto, água viva a brotar? Ele é o Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando Ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando Ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar Quem é esse, quem vem comandando, cavaleiros que descem do céu? Quem é esse, quem toda peleja, se levanta como vencedor? Quem é esse, quem até o mar, pra vir e o faz se acalmar? Quem é esse, quem vai no deserto, água viva a brotar? Quem é esse que vem comandando Cavaleiros que descem do céu Quem é esse que em toda peleja Se levanta como vencedor Quem é esse que até o mar Pra vir o paz se acalmar Quem é esse que faz da rocha Água viva brotar Ele é o Senhor Que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus Que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando ele abre a porta pra ti Não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor Que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus Que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando ele abre a porta pra ti Não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor 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 Ele é Jesus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é o Senhor Quem é esse, quem é esse, quem é esse que pode fazer o vento cessar? Quem é esse, quem é esse, quem é esse que pode fazer o mar se acalmar? Quem é esse, quem é esse, quem é esse que quando ordena, faz o morto ressuscitar? Quem é esse, quem vai no deserto, agora viva a brotar? Ele é o Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar Quem é esse, quem vem comandando, cavaleiros que descem do céu? Quem é esse, quem é esse, quem toda peleja se levanta como vencedor? Quem é esse, quem é esse, quem toda peleja se levanta como vencedor? Quem é esse, quem é esse, quem até o mar, bravio faz se acalmar? Quem é esse, quem faz da rocha, da água viva a brotar? Ele é o Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir E quando ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar Ele é o Senhor, 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 ele Pra você que está na luta ou você que está na prova O varão hoje convida pra você aqui da glória Essa luta vai passar e você vai voltar a cantar Receba hoje a grande vitória, esse anjo vai te entregar Mas contente esse varão que chegou, atrapou quem não me deu glória Sou gritos e varão que chegou agora, atrapou quem não me deu glória Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo uma resposta do poder de Deus Quem tem os olhos unidos, pode agora for o tempo Esse anjo que desceu, quem mandou foi Jeová A sua luta vai passar, e você vai voltar a cantar Recebam hoje a grande vitória, que esse anjo vai te entregar Mas contente esse varão que chegou agora, abra a boca e mão e deu glória Contente esse varão que chegou agora, abra a boca e mão e deu glória Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus Mais uma vez eu venci a batalha em nome de Cristo O céu é longe, irmão, mas eu não desisto Nesse caminho por muitos espinhos terei que pisar Mas eu vou dando glória a Jeová Nesse caminho por muitos espinhos terei que pisar Mas eu vou dando glória a Jeová Estou firmado na rocha e não há quem possa mexer comigo Mexer com crente, irmão, é um perigo Estou acompanhado, tem anjo ao meu lado, eu não ando só E quem me guarda é o Deus de Jacó Estou acompanhado, tem anjo ao meu lado, eu não ando só E quem me guarda é o Deus de Jacó Sou igual a Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Quem me segura é Jesus de Nazaré Sou igual a Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Quem me segura é Jesus de Nazaré Mais uma vez eu venci a batalha em nome de Cristo O céu é longe, irmão, mas eu não desisto Nesse caminho por muitos espinhos terei que pisar Mas eu vou dando glória a Jeová Nesse caminho por muitos espinhos terei que pisar Mas eu vou dando glória a Jeová Estou firmado na rocha e não há quem possa mexer comigo Mexer com crente, irmão, é um perigo Estou acompanhado, tem anjo ao meu lado, eu não ando só E quem me guarda é o Deus de Jacó Sou igual a Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Quem me segura é Jesus de Nazaré Sou igual a Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Quem me segura é Jesus de Nazaré Sou igual a Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Quem me segura é Jesus de Nazaré Sou igual a Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Quem me segura é Jesus de Nazaré Sou igual a Palmeira, balanço, não cai, estou sempre de pé Manda, 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 manda chamada, vem Manda, manda, manda a chamada vir Enquanto a arpa tá tocando Deus começa a agir Manda, manda, manda a chamada vir 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 Enquanto a arca tá tocando, Deus começa a agir Enquanto o Davi vai tocando, Saul vai se libertando Enquanto o Davi tá tocando, Saul vai se libertando Os demônios não resistem, não conseguem suportar Os acordes dessa arpa tem o som de Jeová Os demônios não resistem, não conseguem suportar Os acordes dessa arpa tem o som de Jeová Saul pegou e Deus permitiu Que viessem demônios para o adormentar Mas junto com a prova mandou solução Enviou a Davi com a arpa na mão E quando ele tocava do trono de Deus Descia o som E como fez com Saul, vai fazer com você Vai mandar alguém pra tocar a arpa pra você Pra tocar pra você Quando a arpa tocar vem libertação Quando a arpa tocar vem restauração Quando a arpa tocar vem a cura irmão Quando a arpa tocar acabou depressão Quando a arpa tocar demônios vão fugir Pois é grande a unção que está descendo aqui Manda, 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 manda chamada vem Manda, manda, manda chamada vem Enquanto a arpa tá tocando Deus começa a agir Manda, manda, manda a chamada vir Manda, manda, manda a chamada vir Manda, manda, manda a chamada vir Enquanto a arpa tá tocando, Deus começa aqui Saúl pegou e Deus permitiu Que viessem demônios para o atormentar Mas junto com a prova mandou solução Enviou a Davi com a arpa na mão E quando ele tocava no trono de Deus Esse é o som E como fez com saúde, vai fazer com você Vai mandar alguém pra tocar a arpa pra você Pra tocar pra você E quando a arpa tocava em libertação E quando a arpa tocava em restauração E quando a arpa tocava em acuridão E quando a arpa tocar acabou depressão E quando a arpa tocar demônios vão fugir Hoje é grande a unção que está descendo aqui Hoje é grande a unção que está descendo aqui E quando a arpa tocava em kommer E quando a arpa tocar E quando a arpa tocava em Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória Movimenta as águas Jesus, movimenta agora É nesse mover que eu recebo a vitória Movimenta as águas, Jesus, movimenta a glória É nesse mover que eu recebo a vitória Lá no tanque de Betesca, o anjo agitava as águas Eu primeiro que ali entrasse, curado logo ficava Aqui não é diferente, o anjo desceu agora Venho movimentar as águas e trazer sua vitória Movimenta as águas, Jesus, movimenta a glória É nesse mover que eu recebo a vitória Movimenta as águas, Jesus, movimenta a glória É nesse mover que eu recebo a vitória Foi revelado um dia ao profeta Ezequiel O homem medindo o rio somente com o cordel O homem lhe convidou nas águas ou ia entrar Além de ter vida eterna, vai lá no céu morar Movimenta as águas, Jesus, movimenta a glória É nesse mover que eu recebo a vitória Movimenta as águas, Jesus, movimenta a glória É nesse mover que eu recebo a vitória É nesse mover que eu recebo a vitória É nesse mover que eu recebo a vitória A senhora volte logo Quando há respostas As perguntas que voam sem respostas pelo ar Eu queria entender O porquê tantas nações Se destroem tantas guerras São tantas desuniões São pessoas se matando Sem ter nenhuma razão Somente pelo prazer De causar destruição O amor tá esfriando A iniquidade aumentando Tudo isso está acontecendo Jesus Cristo está voltando Jesus virá mais uma vez Jesus virá, Jesus virá Pra nos buscar Jesus virá mais uma vez Jesus virá, Jesus virá Pra nos buscar Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá Quero ver a igreja subindo, os anjos voando, voando, cantando Santo, 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 santo é a Geova Eu queria entender o porquê que a medicina Mesmo tão evoluída, não encontra a saída Para a AIDS, para o câncer, que estão se arrastando Tantas vidas destruindo, tanta tristeza causando Isso me faz pensar, que a justiça é tão injusta O declara culpado, aquele que não tem culpa Muita gente está morrendo, tendo a certeza Que a morte está correndo, como sangue em suas veias As crianças abandonadas, na beira da calçada Passando fome e frio, juntas pela madrugada A sociedade diz, são o futuro da nação Mas ninguém se propõe a lhes estender as mãos Jesus virá mais uma vez Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá Pra nos buscar Jesus virá, mais uma vez Jesus virá, Jesus virá Mais uma vez Jesus virá, Jesus virá Pra nos buscar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Em nosso meio ele não pode ficar Música Música Fogo nele, Jesus, fogo nele Fogo nele, Jesus, fogo nele Fogo nele, Jesus, fogo nele Em nosso meio ele não pode ficar Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Queima ele, Jesus, queima ele Em nosso meio ele não pode ficar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Deixa o fogo te queimar Quando a guerra começa, a luta é travada Os soldados vão para a frente da batalha Querendo obter a vitória total E luta com todas as armas contra quem os ataca Almejando que chegue o fim da batalha Pra cantar o hino da vitória Mas o soldado de Cristo, ele é diferente Ele sabe que a arma secreta do crente É a oração Então ele dobra o joelho e pede o Senhor Senhor, estou aqui, me faz um vencedor Atende a minha oração Então o Senhor o atende Entra na batalha e imediatamente a guerra é encerrada O soldado de Cristo é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde Sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde Nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor Nunca perdeu a batalha, é general de guerra O Deus que não vale, ele é o Senhor, é eterno campeão Nunca perdeu a batalha, é general de guerra O Deus que não vale, ele é o Senhor, é eterno campeão O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, ele é vencedor O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor O soldado de Cristo nunca perde, nunca perde, sempre é vencedor O inimigo pode ter fechado a porta, mas o anjo tem a charme, ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta Mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta É glória, 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 O inimigo pode ter fechado a porta, mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta, mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta Oh, liga agora, 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 liga agora Pra receber a vitória Vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando Vai recebendo, 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 recebendo a vitória O inimigo pode ter fechado a porta, mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta, mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta, mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta, mas o outro sabe ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta, mas o outro tem a chave, ele vai abrir a porta O inimigo pode ter fechado a porta, mas o outro tem a chave, ele vai abrir a porta Você vem buscar poder, vem buscar sua vitória Se você quer receber, abre a boca e dê um glória Tem que ser crente fiel, ligado no céu em jejum e oração Tem que consagrar a vida e viver sem o pé dentro do coração Meu Deus é fiel e na hora certa te abençoará Não fez Daniel, se também é fiel o anjo vai te entregar Sua bênção na mão, abre a boca e mão, glorifica então É melhor esperar do que trocar a bênção pela maldição Meu Deus é fiel e na hora certa te abençoará Não fez Daniel, se também é fiel o anjo vai te entregar Sua bênção na mão, abre a boca e mão, glorifica então É melhor esperar do que trocar a bênção pela maldição Você vem buscar a paz que vai enxugar seu pranto O meu Deus te dá muito mais, te batiza com o Espírito Santo É o poder que vai te levantar e te fazer vencer Não há mal que resista, se Deus é que dá então vai receber Meu Deus é fiel e na hora certa te abençoará Não fez Daniel, se também é fiel o anjo vai te entregar Sua bênção na mão, abre a boca e mão, glorifica então É melhor esperar do que trocar a bênção pela maldição Meu Deus é fiel e na hora certa te abençoará Não fez Daniel, se também é fiel o anjo vai te entregar Sua bênção na mão, abre a boca e mão, glorifica irmão É melhor esperar do que trocar a bênção pela maldição Você vem buscar a paz que vai enxugar seu pranto O meu Deus te dá muito mais, te batiza com o Espírito Santo É o poder que vai te levantar e te fazer vencer Não há mal que resista, se Deus é que dá então vai receber Meu Deus é fiel e na hora certa te abençoará Não fez Daniel, se também é fiel o anjo vai te entregar Sua bênção na mão, abre a boca e mão, glorifica irmão É melhor esperar do que trocar a bênção pela maldição Meu Deus é fiel e na hora certa te abençoará Não fez Daniel, se também é fiel o anjo vai te entregar Sua bênção na mão, abre a boca e mão, glorifica irmão É melhor esperar do que trocar a bênção É melhor esperar do que trocar a bênção pela maldição É melhor esperar do que trocar a bênção 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 É o Cristo adorado, operou no passado e hoje quer operar Tem um homem no meio, eu posso contemplar É o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar O que estou sentindo, chegou o seu dia, chegou a sua hora Abre a sua boca e deu glória, deixa Deus falar Quando glória sobe, de repente, e acontece E aí então, o milagre desce, o homem no meio acabou de chegar Mas tem um homem no meio, eu posso contemplar É o Cristo adorado, operou no passado e hoje quer operar Tem um homem no meio, eu posso contemplar É o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar Se ligue nele, ele é ruim, ele é o canal, ele é doutor É clínico geral e pode te curar Ele é Deus em cima, ele é Deus no meio Ele é Deus embaixo, ele quebra a lança, ele corta o ar Ele é poderoso pra te abençoar Mas tem um homem no meio, eu posso contemplar É o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar Tem um homem no meio, eu posso contemplar Ele é o Cristo adorado, ele é o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar O que estou sentindo, chegou o seu dia, chegou a sua hora Abre a sua boca e deu glória, deixa Deus falar Quando glória sobe, de repente, e acontece E aí então, o milagre desce O homem no meio, eu posso contemplar Ele é o Cristo adorado, operou no passado e hoje quer operar, tem um homem no meio, eu posso contemplar, ele é o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar. Tem um homem no meio, eu posso contemplar, ele é o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar. Que no mesmo meio eu posso contemplar Ele é o Cristo adorado, operou no passado e hoje vai operar Tem um varão passeando dentro da congregação Quem tem olhos ungidos pode contemplar o varão Seus olhos brilham como fogo, seus pés reluzem como ladrão Este varão veio da glória pra te abençoar, irmão Há um varão passeando dentro da congregação Quem tem olhos ungidos pode contemplar o varão Seus olhos brilham como fogo, seus pés reluzem como ladrão Este varão veio da glória pra te abençoar, irmão Ele está derramando o som, ele está derramando o poder Ele está derramando vitória, mas tem que dar glória pra receber Ele está derramando o som, ele está derramando o poder Ele está derramando vitória, mas tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória Tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória Tem que dar glória pra receber Tem um varão passeando dentro da congregação Quem tem olhos ungidos pode contemplar o varão Seus olhos brilham como fogo, seus pés reluzem como ladrão Este varão veio dar glória pra te abençoar, irmão Ele está derramando um som, ele está derramando poder Ele está derramando vitória, mas tem que dar glória pra receber Ele está derramando um som, ele está derramando poder Ele está derramando vitória, mas tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória, tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória, tem que dar glória pra receber Este varão tem nas mãos as marcas do cravo da cruz Está passando em nosso meio e o seu nome é Jesus Se você quer receber um som, se você quer receber poder Se você quer vitória, irmão Tem que dar glória pra receber Ele está derramando um som, ele está derramando poder Ele está derramando vitória, mas tem que dar glória pra receber Ele está derramando um som, ele está derramando poder Ele está derramando vitória, mas tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória, tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória, tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória, tem que dar glória pra receber É glória, é glória, é glória, tem que dar glória pra receber Quando Deus entra na beleza Quando Deus entra na peleja A vida do crente parece palmeira Balança pra lá, balança pra cá Não tema em mão, Deus está contigo Ele vai te exaltar Deus foi com Moisés Abriu o mar vermelho pro povo passar Creia meu irmão Que a sua vitória breve chegará Deus foi com Moisés Abriu o mar vermelho pro povo passar Creia meu irmão Que a sua vitória breve chegará Quando Deus entra na peleja Desce anjo do céu pra dar vitória à igreja Quando Deus entra na peleja Desce anjo do céu pra dar vitória à igreja Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória à igreja Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória à igreja Se você está doente, meu Deus vai te tocar Não há enfermidade que Deus não possa curar Ele não mudou e nunca mudará Receba agora a bênção de Jeová Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória à igreja O crente temente é sempre humilhado, mas é exaltado por Deus Jeová E tu, meu irmão, quer viver chorando com o rosto no chão Deus vai te ajudar Ele é seu amigo, não temo perigo, é só confiar Satanás sai correndo, tem anjo descendo, Deus vai guerrear E tu, meu amigo, não temo perigo, Deus vai te ajudar Satanás sai correndo, tem anjo descendo, Deus vai guerrear Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória à igreja Quando Deus entra na peleja, desce anjo do céu pra dar vitória à igreja Receba meu irmão, a chave da vitória Receba meu irmão, receba nessa hora Receba meu irmão, a chave da vitória Receba meu irmão, receba nessa hora Esse varão desceu de um alto lugar Só pra te abençoar Só pra te abençoar O que ele trouxe, tu precisa, vale de chorar É bênção de Jeová Ele conhece a tua vida e te deschegou O tempo de cantar Ele viu você sofrer, agora tu verá A sua glória A sua glória Vem te pedir, vem te pedir, vem te pedir Dá-se-vos-á E acontecerá Buscar e buscar e buscar Buscar e encontrará Sabedoria Badei, 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 badei Abri-se-vos-á E a porta aberta está E tudo isso que Jesus te fez e fará Foi pra te convidar O cordeiro imaculado de Deus Vem buscar A sua noiva Com poder e glória Ele surgirá E sua noiva levará E tudo isso que Jesus te fez e fará Foi pra te convidar E tudo isso que Jesus te fez e fará Foi pra te convidar Oh, oh, oh Ei, ei, ei 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 Oh, oh Sonamita Acredita no Senhor Acredita Que Ele recebe o Teu louvor Sonamita Acredita no Senhor Acredita Que Ele recebe o Teu louvor Aleluia Ah, ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Aleluia Ah, 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 ah Ela não pediu mais o Senhor que está O filho para ela vim se alegrar Quando passava a Eliseu em sua caminhada Ela fez um quarto para ele descansar E perguntou a Geazinho o que posso fazer E disse dentro desse templo ele vai nascer Acredita, mulher, que você vai ver A glória do Senhor descer sobre você Acredita, mulher, que você vai ver A glória do Senhor descer sobre você Oh, sonamita Acredita no Senhor Acredita Que Ele recebe o Teu louvor Sonamita Acredita no Senhor Acredita Que Ele recebe o Teu louvor Aleluia Ah, ah, ah Ah, ah Aleluia Ah, ah, ah E se cumpriu E se cumpriu mas o menino sentiu forte dor E a mulher desesperada disse Por favor Chama o meu de Deus ou atrás dEle eu vou Porque hoje ao meio-dia morreu meu amor Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem Vai embora a geazinha e não salte ninguém Passou o seu bordão e Ele não despertou Ele deu só de cima dEle, Ele ressuscitou Oh, oh, oh Ei, ei, ei 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 Oh, sonamita Acredita no Senhor Acredita Que Ele recebe o Teu louvor Sonamita Acredita no Senhor Acredita Que Ele recebe o Teu louvor Aleluia Ah, ah Ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Ah, ah Aleluia Ah, ah, ah Aleluia! 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 É de joelho no chão, irmão Coloque a boca no todo O joelho não tem gole Sem finalção Mas, é de joelho no chão, irmão É de joelho no chão Coloque a boca no pós, o joelho não tem dó, o que sempre não são Eu vejo hoje é uma grande correria, fazendo teologia, corre pra lá e pra cá Ele estrega, a gente vê que não tem nada, faz o vida, morre a gava, mas não devem lutar Eu não sou contra, mas não digo que não quero, posso partir do ministério, eu preciso estudar Você precisa colocar no pensamento a graça e o conhecimento Os dois juntos tem que andar É de joelho no chão, é de joelho no chão, coloque a boca no pós, o joelho não tem dó, o que sempre não são É de joelho no chão, é de joelho no chão, coloque a boca no pós, o joelho não tem dó, o que sempre não são Está difícil de pregar em nossos dias Pois a tal da potencia não quer ver meu Deus falar Quando Deus usa o coitado do irmão Que vive com o rosto no chão, eles começam a murmurar Não adianta me fazer palavreado Pregando tudo ensaiado, nos querendo tratear E a igreja de Jesus que não é morta Hoje tem uma resposta Sobre o joelho e vai orar Mas é de joelho no chão, irmão É de joelho no chão Coloque a boca no pó O joelho não tem dó Vive sempre na unção Mas é de joelho no chão, irmão É de joelho no chão Coloque a boca no pó O joelho não tem dó Vive sempre na unção Mas é de joelho no chão, irmão É de joelho no chão Coloque a boca no cor O joelho não tem dor De que ser final o sol Mas é de joelho no chão, irmão É de joelho no chão Coloque a boca no cor O joelho não tem dor De que ser final o sol É de joelho no chão, irmão É de joelho no chão Coloque a boca no cor O joelho não tem dor De que ser final o sol É de joelho no chão, irmão É de joelho no chão Coloque a boca no cor O joelho não tem dor Que sempre não são É de joelho no chão, irmão É de joelho no chão Coloque a boca no bloco O joelho não tem nome Que sempre não são É de joelho no chão, irmão É de joelho no chão Se o inimigo amar um laço pra você Amo o sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você Amo o sangue de Jesus Amo o sangue de Jesus Amo o sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você Amo o sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você Amo o sangue de Jesus E você que entrou oprimido, veja aí sua vitória E você que entrou chorando, vai sair sorrindo agora O Senhor está operando, Ele brilha como a luz Se o inimigo amar um laço pra você, grama o sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, grama o sangue de Jesus Grama o sangue de Jesus, grama o sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, grama o sangue de Jesus Quando gramo esse sangue, a igreja só tem glória Jesus Cristo é poderoso, e hoje vai te dar vitória Do seu sangue há poder, Ele brilha como a luz Se o inimigo amar um laço pra você, grama o sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, grama o sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, grama o sangue de Jesus Grama o sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, grama o sangue de Jesus Se o inimigo amar um laço pra você, grama o sangue de Jesus A unção de Deus chegou agora Você vai receber Deus te capacita pra lutar, tenha coragem Deus te capacita pra você, grama o sangue de Jesus Você vai vencer Deus te capacita pra você, grama o sangue de Jesus O crente sem unção não vale nada Vai lutar e vai perder O crente cheio de unção, ele mata o leão Põe diabo pra correr O som de Deus na vida do crente É necessário e não vai faltar É como escudo muro de fogo no altar O som de Deus na vida do crente É uma bomba que vai explodir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir O som de Deus na vida do crente 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 É uma bomba que vai explodir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir Pra ser um crente de verdade Tem que ter unção Porque onde o crente passa até a sua sombra Cura e tira a maldição Ele anda sobre o mar e para o sol E dorme com o leão Derrota gigante valente Ele ganha a guerra É somente com a unção O som de Deus na vida do crente É necessário e não vai faltar É como escudo muro de fogo no altar O som de Deus na vida do crente É uma bomba que vai explodir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir O som de Deus na vida do crente É necessário e não vai faltar É como escudo muro de fogo no altar O som de Deus na vida do crente É uma bomba que vai explodir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir Estoura o inferno e o diabo tem que sumir Olha o varão de branco Que chegou nesse lugar Espalhando brasas acesas E vai todo mal queimar Ele trouxe uma bandeja E uma benção em suas mãos Quem der glória vai sentir O poder desse varão Esse lugar é gostoso demais Esse lugar está cheio de glória Esse lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória Esse lugar é gostoso demais Esse lugar está cheio de glória Esse lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória Esse lugar é gostoso demais Esse lugar está cheio de glória Esse lugar é gostoso demais Esse lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória A igreja louvando Aqui só tem vitória Esse lugar é gostoso demais Esse lugar é gostoso demais Esse lugar está cheio de glória Esse lugar é gostoso demais Aqui só tem vitória Esse lugar é gostoso demais Esse lugar é gostoso demais O fogo queimava a saça E ela não se consumia E depois se repetiu Com o profeta Isaías Foi queimado pela brasa E não foi mais o mesmo A partir daquele dia Se o mistério é de Deus, ninguém pode duvidar O crente anda no meio do fogo, andando na praça pra lá e pra cá Se o mistério é de Deus, ninguém pode duvidar O crente anda no meio do fogo, andando na praça pra lá e pra cá E hoje aqui o Senhor vai renovar E hoje aqui o Senhor vai trabalhar E hoje aqui o Senhor vai batizar E hoje aqui tua vitória vai te dar E hoje aqui o Senhor vai trabalhar E hoje aqui ele vai te renovar E hoje aqui ele vai te renovar Se o laço do passareiro está querendo te laçar Se o laço do passareiro está querendo te laçar Marcha com o varão, marcha com o varão Para quebrar o laço da tua vida em mão Marcha com o varão, marcha com o varão Para cortar o laço da tua vida em mão Se o laço do passareiro está querendo te laçar Se o laço do passareiro está querendo te laçar Marcha com o varão, marcha com o varão Para cortar o laço da tua vida em mão Marcha com o varão, marcha com o varão Para cortar o laço da tua vida em mão Então deixa queimar Então deixa queimar, deixa, então deixa queimar Se o povo der glória e o fogo é de Deus Deixa o fogo queimar Então deixa queimar, deixa, então deixa queimar Então deixa queimar Deixa, então deixa queimar Se o povo der glória e o fogo é de Deus Deixa o fogo queimar Então deixa queimar Deixa, então deixa queimar Se o povo der glória e o fogo é de Deus Deixa o fogo queimar Eu fui a um vilarejo A igreja pra orar E pelo caminho que eu quis ouvir cantar Cada vez mais forte na igreja ouvir cantar Aleluia, aleluia, aleluia 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 Chegando ao vilarejo Parecia fruto lá Os olhos ao meu lado Os olhos ao meu lado Não pararam de cantar Na minha fombreza Lá da igreja ouvir cantar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus em minha frente Eu não pude contemplar Senti-me arrebatado Não podia imaginar Quando fui acordando Nada em ter que ouvir cantar Aleluia, aleluia, aleluia 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Varão de guerra acabou de chegar O varão de guerra está neste lugar Com veste na mão para te trocar E azeite da glória para renovar A sua bênção acabou de chegar Ataviado daqui sairá Azeite puro para renovar Com veste de guerra ele é Jeová A sua bênção acabou de chegar Ataviado daqui sairá Azeite puro para renovar Com veste de guerra ele é Jeová Vem, vem conhecer Jesus Ele vai te abençoar Ele vai te renovar Ele vai te abençoar Ele vai te restaurar Essa é a noite da tua vitória Revenecendo agora O anjo lá da glória e se você orou E Deus te prometeu Abre a tua boca agora e glorifica Deus Mas essa é a noite da tua vitória Revenecendo agora O anjo lá da glória e se você orou E Deus te prometeu Abre a tua boca agora e glorifica Deus Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu Ele venceu A serpente perigosa E as nações Viram seu grande poder Toda glória A Jesus do Nazareno Toda glória Ao lírio dos vales Rei dos reis Estrela da manhã Meu Jesus Ele é rei dos reis Estrela da manhã Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu A serpente perigosa E as nações Viram seu grande poder Toda glória A Jesus do Nazareno Toda glória Ao lírio dos vales Rei dos reis Estrela da manhã Meu Jesus Ele é rei dos reis Estrela da manhã Meu Jesus Ele é rei dos reis Estrela da manhã Meu Jesus Ele é rei dos reis Estrela da manhã Ele é rei dos reis Estrela da manhã Estrela da manhã Ele é rei dos reis Em todo o tempo Sejam teus vestidos Alvos como a neve Assim diz o Senhor Jeová Que nunca falte Sobre tua cabeça Olhos de alegria Para te renovar Varão de guerra acabou de chegar O varão de guerra está neste lugar Com veste na mão Para te trocar E azeite da glória Para renovar A sua benção Acabou de chegar Atapiado daqui sairá Azeite puro para renovar Com veste de guerra Ele é Jeová A sua benção Acabou de chegar Atapiado daqui sairá Azeite puro para renovar Com veste de guerra Ele é Jeová Vem, vem conhecer Jesus Ele vai te abençoar Ele vai te renovar Ele vai te abençoar Ele vai te restaurar Essa é a noite da tua vitória Rebendecendo agora O anjo lá da glória E se você orou E Deus te prometeu Abre a tua boca agora E glorifica a Deus Mas essa é a noite da tua vitória Rebendecendo agora O anjo lá da glória E se você orou E Deus te prometeu Abre a tua boca agora E glorifica a Deus Jesus Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu a serpente perigosa E as nações Virão seu grande poder Toda glória A Jesus o Nazareno Toda glória Ao lírio dos vales Rei dos reis Estrela da manhã Meu Jesus Ele é rei dos reis Estrela da manhã Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu a serpente perigosa E as nações Virão seu grande poder Toda glória A Jesus o Nazareno Toda glória Ao lírio dos vales Rei dos reis Estrela da manhã Meu Jesus Ele é rei dos reis Estrela da manhã Meu Jesus Ele é rei do jet Estrela da manhã Ó meu irmão, se você vem buscar vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Ó meu irmão, se você vem buscar vitória Receba fogo lá da glória Ó meu irmão, se você vem buscar vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Ó meu irmão, se você vem buscar vitória Receba fogo lá da glória Receba fogo lá da glória Esse fogo vai sorrir Esse fogo vai chorar Esse fogo purifica E batiza nesse lugar Esse fogo vai sorrir Esse fogo vai chorar Esse fogo purifica E batiza nesse lugar Manda fogo lá da glória 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 Fecha os olhos e mão Abra o seu coração Deus mandou o varão Fecha os olhos e mão Abra o seu coração Já chegou o varão Fecha os olhos e mão Abra o seu coração Já chegou o varão Já chegou o varão Ele está passeando Na congregação Já chegou o varão Ele está passeando Na congregação Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar operar